Salve amigos aqui do canal! Estamos aqui de novo para mais um vídeo O que será que chegou? E aí, você sabe o que chegou? Vamos conferir? Segue o vídeo! E seguimos aqui o vídeo, galera, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar e comentar, beleza? Agora vamos descobrir o que é que chegou, você já sabe? Pelo tamanho da caixa, você já deve perceber que é cloto, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui dos lados também. Cortadinha mais aqui. E aí, qual o cloto que vocês acham? Aqui, ó, pela caixa, vocês já estão vendo que é m.st, né? Vamos continuar abrindo aqui. Agora veio bem embalado, né? Tudo que a gente gosta, né, galera? Para não... Não vir danificado. Vamos lá, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou pausar aqui, galera, para tirar esse plástico e volto já. Bom, galera, já tirei o plástico bolha, já voltei aqui. Estava bem embalado mesmo, hein? Está já a caixa parda, ó. E agora vamos descobrir o que é que tem, né? Qual o plot? Eu queria ter esse plot aqui faz tempo, viu, galera? Aí a MST lançou. O da banda eu não peguei no tempo. Tá aí, ó. Xion diaris suplice. M.st. Tá aí. Tá aí, ó. Logo que vocês sabem, vai ter review aqui no canal, né? Lá de tempo que eu estava querendo ter esse plot. Agora a MST fez aí. Tá aí, mano. Se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha e comenta. Logo que estamos voltando com review. Fui! Fui! Feliz! 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 Feliz!